Olá, você telespectador Dias Duran, a voz mais bonita da internet, eu estou aqui no meu bairro de Abíbal Montes, acabamos de encontrar um amigo, um agrão, e também amigo do meu querido Jorge Depósito de Ferro, né? É muito legal, é uma honra, fala pra nós rapaz, você está visitando hoje o nosso bairro, você está sempre aqui comendo churrasquinho? Todo fim de semana, todo fim de semana estamos aqui pegando uma costelinha na brada, comendo um franguinho assado, tomando uma cervejinha com meus amigos, é uma satisfação estar aqui com eles, principalmente com a sua vossa excelência, o prazer é conhecer você, é quanto para fazer um peixe aqui a vossa excelência, muito obrigado A TV Agenau vai fazer um convite para você, nós estamos divulgando a cidade de Ubatuba, as praias, né? Marantuba, né? Com o prefeitão Dias José Sato, o japonês, está muito joia, e estão entregando todos os condomínios aqui de Osasco, levar esse povão para tomar um banho, vai pegar essa puxana aqui, pegar a estrada do estoboio, muito joia, né? A estrada está maravilhosa, né? Eu queria que você mandasse um abraço bem forte para a prefeitão lá de Ubatuba, né? Você é empresário da área de Tereus, né? Convido o nosso prefeitão para vir conhecer também a nossa cidade Isso, é um prazer conhecer a vossa excelência, eu estou mandando um grande abraço pelo prefeito Sato, mandando um grande abraço lá para a cidade de Ubatuba, né? Espero também que você venha aqui também, fazer uma visita para nós Essa é a troca, né? É, exatamente Tá, a gente fica muito feliz e orgulhoso também de receber a vossa excelência e o seu prefeito aqui, eu estou muito satisfeito E é isso aí, você telespectador da TV Agenal E agora nós vamos comer um pedacinho de chubasso, vamos? Você está certinho, certinho Vamos lá, rapaz, rapaz Agora você vai mostrar aqui, ó, vem comigo E hoje eu vou comer a... Fica mais curtinho aqui Você come todo dia, todo final de semana Todo dia, você vai perguntar aqui Além de vir comer uma churrada, além de comer uma deliciada, feijoada ainda Então você vai agora chamar o prefeito Sato, já comeu lá, né? Para vir comer um churrasco, ó O prefeito Sato aqui Pega um espeto desse aí É aqui, tá vendo? Pega um espeto E maior Olha, tem todo tipo, não é verdade? E o Antônio também, Antônio, vem cá Antônio Vem cá o empresário também de Terezinha Fica os dois aqui, né? Então, Antônio, que está trazendo muita coisa boa Fica aqui, Magrão Ele é lá de Terezinha Nós estamos gravando no Ubatuba Lá pro prefeitão Sato Convidando o prefeito pra vir visitar Osasco, né? E nós leva o povo, né? O que é que você faz de bom aqui, homem? Costela, perninho, frango, linguiça Picanha, maminha, fraldinha E sabe o que é que nós trouxemos um DVD pra você? Tá informando o nosso condomínio aqui perto de um banco Vem aqui, não é isso, Magrão, né? Então, convido os condomínios pra vir conferir aquele seu estabelecimento E o endereço aqui, qual é? É Sacolão, Belmonte É o nome da rua? É o nome da rua, é O nome da rua, Luciano, Francisco da Zé E o nome da rua, 17 Aqui tem telefone? Não, só celular Isso Então pronto, faça o celular Sabe o decora? É, 980-64-91-12 Repete 980-64-91-12 E todo final de semana tem churrasco aqui? Todo final de semana E tem marmitex também, não tem? Tem E agora eu vou pegar esses peitão aqui Opa, não, quase eu ia fazendo besteira É, quase eu ia fazendo besteira É, quase eu ia fazendo besteira Você mostra com o dedo assim É, então fica assim Ó, produção É, pronto? O Antônio mostra direitinho, né? Então a gente vai ficando por aqui Aqui os empresários ficam magrão Empresário, né? E o Antônio, proprietário desse tapa de cimento Eu quero que você veja os DVDs nossos aqui, tudo bem? E mais, muito obrigado É uma honra Um abraço aqui pro prefeito da Osasco E abraço pra todo mundo maior maturão também É isso aí E a gente também, vamos lá também E agora nós estamos chegando nos condomínios de Osasco Levando esse DVD gratuito para o cinema Tudo bem, marmitex? Aquele abraço E obrigado, obrigado, obrigado E um bom dia e uma boa tarde pra vocês Isso E a satisfação de contar a minha vida Eu ia estar aqui no dia Fui E aí E aí E aí E aí E aí